Música Na matéria a seguir, você vai conhecer a história do empresário Paulo Henrique. Ele transformou um hobby em um excelente negócio. De sua paixão pela pesca, nasceu a Tralha Pesca e Esportes. A pesca é uma das paixões de Paulo Henrique. O que ele não fazia ideia é que esse sentimento fosse transformar também sua vida profissional. De equipamentos eletrônicos, ele passou a trabalhar com artigos para pesca, caça e camping, através da Tralha Pesca e Esportes, loja que ele criou há nove anos. Inovação é a chave do sucesso da loja, que além de ser a mais completa em artigos para pesca, caça e camping, agora também trabalha com artigos militares, arma de fogo e munição. Para você que é amante de caçar, gosta de ter uma caça esportiva legalizada, venha nos conhecer, venha comprar sua munição, traga seu registro, traga aí que nós vamos vender sim a munição que você precisa. Detalhe, nós vendemos aqui tudo em dez vezes sem juros, nós parcelamos para você. E não é piada não, o preço é barato e nós parcelamos, facilitamos a sua compra. Música